Música Hei hei amigos, aqui quem fala o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio da nossa fábrica de super heróis E hoje meus amigos o Quarteto Fantástico está em peso aqui na fábrica de heróis Hoje eu serei o Coisa Eu estou muito ansioso para estar jogando com esse personagem aqui pra ver quais as habilidades que ele tem na fábrica dele Então hoje eu serei o Coisa Porém temos aqui o Superman que é o Neblodome Temos o Spider-Man que é o Roblox Lord Lucas O Kylo Ren que é o TT Gamer O Deadpool que é o Geeks00x O Deadshot que é o GD filho do Godenote O Mutano que é o 273BR O Coisa que é o Godenote E o Tocha Humana que é o Matias Paulistiano É isso? É isso então galera, eles estão ansiosos, comentando um like Se você é um amigão, deixa aquele likezão E bora começar a trabalhar então Vamos que vamos Que a galera está ansiosa meus amigos Vamos lá, cada um para a sua fábrica para começar a trabalhar Estavam se preparando antes Esse game aqui galera, ele leva em torno de 30 a 40 minutos para ficar tudo pronto Para daí começarmos a gravar É bastante tempo, por isso que eu peço o apoio de vocês Porque parece ser fácil gravar Mas por trás das câmeras é bem difícil Tem muita coisa aqui que precisa ser feita antes Para ficar todo mundo preparado, bonitinho E como vocês podem perceber Já vamos para o level 4 do boss Então assim, eu acho que a cada boss É 10 minutos, alguma coisa assim Para spawnar, 12 minutos, não lembro Então aí você já consegue ter uma ideia Do tempo que é para começar a gravação É bastante né? Mas vale a pena porque vocês sempre deixam um apoio sensacional Adoram essa série Participam também porque eu mando o link lá no Twitter Então é sensacional Olha só a skin do coisa galera Você tem que entender uma coisa Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa, entendeu? Então vamos ver aqui como fica o Morph É, o Homem Macaco O Homem Macaco está aqui escondido Ele está aqui escondido Só aqui analisando o que está acontecendo né? Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar o óculos Por que? Eu acho que o óculos aqui Não está muito legal Nesse personagem Então nós tiramos aqui E resetamos o coisa Então deixa eu apertar o S Que eu aperto o botão errado aqui Então vamos lá então Eu acho que esse Morph vai ficar bonitão Sem o óculos E eu vou tentar pegar mais um pouco de gin Nossa, eu estou com muito dinheiro aqui Que que é isso caramba Eu fiquei tanto tempo auseito ali Para começar o vídeo Que é show né? QE Especial Moves Deixa eu fazer o seguinte Arma de Game Pass aqui não é autorizado né? Porque seria injusto para quem não tem O que que é isso? Uou! Que muito louco! E habilidade E? Provavelmente tem que carregar né? E esse daqui? Tá, deixa eu soltar isso aqui primeiro Pedra Eu ataco pedra? Parece que realmente é isso né? A pedra saiu para lá e para cá Beleza Por enquanto As duas habilidades não estão bugadas Vamos aqui nos tornar o coisa de novo Olha, ele até que fica rápido com esse Morph galera Eu achei legal hein? Vamos ver aqui O que seria isso? Regen É, pelo jeito nos regeneramos né? Temos aqui uma Ih, aquela tocha bugada Por que que ele está com essa tocha aqui? O que que tem a ver fogo com pedra? Não sei Não vamos tentar entender Senão nossa cabeça vai bugar Não é mesmo? Então É o seguinte Eu estava pensando aqui Temos todas as armas Vamos ver as missões E Vamos aceitar todas as missões Que é o nosso objetivo E vamos ver As outras habilidades O que seria isso galera? Temos que encostar aqui Olha só Coisa versus Homem-Aranha Ué! Faleceu Não sei se foi habilidade Eu não sei Eu não entendi muito bem Olha só TT Gamer E aí? Chega aí Cadê ele? Saiu correndo Morreu também Eu acho que é só encostar galera Essa manopla Que já conseguimos Ó Será que eu peguei? Não sei Estou tentando bater nele Eu não consigo Tá, deixa eu utilizar essa habilidade aqui da pedra Regenerar É, estamos nos regenerando E esse daqui? Ataquei a bola de fogo Não deu certo Não deu certo E aí? Ativei aqui as minhas manoplas Bem, eu estou recebendo dano Mas eu não sei do que galera Ué! Eu recebi dano à distância? Não entendi muito bem né Mas Eu faleci Tá galera Vamos fazer o seguinte Vamos pegar as nossas habilidades de novo Esconde, esconde, esconde Esconde Ok Deixa eu pegar aqui A manopla Pega aqui a pedra Gostei do coisa hein Até o momento estou gostando do coisa Da coisa Do coisa E Eu achei bem legal Estou gostando galera Só esse negócio de fogo aqui que Eu acho um pouco inútil né E eu acho que o Morph Não está com 100% da velocidade Tá, deixa eu ver Ó Agora sim Qual é a nossa próxima missão? Tá 6 de 7 Está faltando só um O que é que está faltando? Ué Ah lá Bugou de novo Ficou aqui o kill aqui no chão galera Aí nós ficamos assim né Nesse Ah lá Não sei se deu dano Estou atacando né Eu vou atacar pedra Pedra, papel e tesoura Nossa A pedrada foi uma só hein galera Ah, mas eu continuo recebendo dano Isso que eu estou tentando entender Eu continuo recebendo dano De alguma coisa Como se alguém estivesse bem Próximo de mim Me atacando né Ué Grandes mistérios aí galera Grandes mistérios aí Acontecendo aqui Desse Tycoon né Vocês conseguem Analisar aí que Ele sempre com seus Bugs estranhos E aí Warrock Aê Beleza Os scripts eles começam bem Mas depois eles começam a dar uns bugs Muito loucos né Deixa eu pegar aqui Pegar velocidade Antes do Morph Beleza Aí deixa eu ver se eu consigo pegar velocidade É parece que ele não pega mesmo Só se você estiver sendo Morph né Aí do nada ele pega impulso Beleza Olha só a fábrica da galera Ficando completinha Galera Que isso daqui Isso daqui é o Deadpool O Deadpool tem a Katana E ele também tem Deixa eu ver se eu consigo Nossa Subi muito fácil aqui meus amigos Que que eu sou mano E aí Meu filho Ele é meu filho Tá Deixa eu tentar pegar aqui Que eu não tô conseguindo Uxi Uxi Como que ficou Olha isso Nossa galera Extremamente bugado Eu Ué Que espada Ah não Essa espada é de Game Pass Ah entendi Ué Tá duplicando Nossa Roubei a arma do Deadpool E aí Homem-Aranha E aí Deadpool Estou com a sua Katana Oxi Mas como assim Eu não consigo entender O lag Desse game Sério Ele é muito estranho Você tá da batalha lá E a pessoa acaba Falecendo né Caramba mano Mas foi insano galera Eu tomei um susto Quando eu peguei aquelas armas lá E fiquei tipo Com a minha alma Assim a amostra né Mal estranho Mas tudo bem Já percebemos que era aquilo Deixa eu pegar o Morp A velocidade Morp E pegar a velocidade Agora foi ó Agora dá pra perceber que foi Completamos a missão Quem era galera Tocha humana Será que é o tocha humana Que tá faltando Tá O tocha humana É esse daqui ó Lá tá eu de novo Lá tá eu levando dano de novo Aleatório ó Deixa eu tentar Acertar alguma coisa ó Corre É dois contra um É uma covardia isso aqui Ô louco Berg Foge Ataca 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 Nossa senhora Foi fatiado galera É tipo todo mundo contra eu Isso que é o grande problema aqui Porque assim Eu vou tentar coisar E eu não consigo coisar Não consigo coisar Agora se eu estivesse utilizando isso daqui Aí já Não ia ter graça né Não ia ter nem graça Por isso que eu falo Game Pass não pode Porque senão O Codenote aqui É desperdoar os perdoantes Mano Aqui não tem dó não Tem pets novos Não sei se eu falei pra vocês galera Mas tem Um novo pet aqui É o Hulk azul Acho que o Hulk azul Vocês já tinham visto Mas temos aqui O novo Iron Man Que é o novo Mark Né Se eu não estiver enganado É o último Mark Eu tenho aqui o A máquina de guerra Mas eu não uso Porque tem pessoas Que não podem ter pets também Então É outra regra aqui Que eu passo pra galera Porque eu acho que A única coisa justa É utilizar suas armas E você pode roubar a arma Do amigo Se você conseguir invadir A fábrica dele Mas não utilizando Nada de Game Pass Porque assim Homem-Formiga Ele tem aquela habilidade De ficar pequeno E ele consegue invadir As fábricas Tudo bem Até então Tranquilo Agora utilizar tapete Essas coisas aí É injusto Porque você tá fazendo Um bug que Você vai conseguir Entrar lá né Então por isso Que torna injusto Utilizar arma de Game Pass Além de ser muito OP Ele tem já Uns bugs Pra conseguir fazer você Entrar nas fábricas Foge Foge do Mutano Que ele tá nervoso Ele tá nervoso Tá deixa eu ver Eu gostei muito Da animação Da habilidade Que que é isso aqui Ah ele deu um impacto Profundo ali Galera Olha só Agora eu peguei você Agora eu te peguei Tô chamando Até que é interessante Galera Até que é interessante Bum Coisando tudo Tô coisando galera E você Vem cá Homem-Aranha Tem hora que ataca Tem hora que não ataca Nossa senhora Gostei daquela Explosão sonora Ali galera Gostei Vamos tentar de novo Vai 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 Tô apertando aqui Utilizei essa habilidade Bum Eu não sei se ele dá dano Em área Mais um faleceu ali Agora eu não sei se foi Por conta Da minha pessoa Ou se foi Por conta de outra pessoa Que atacou ele E eu não vi Tá deixa eu voltar Pra minha fábrica Porque eu preciso me recuperar E esse item aqui De recuperação É perfeito É muito bom Levei uma surra No início Mas agora vocês estão vendo Que até que dá pra jogar Com coisa assim Galera Mas o tocha humana Achei interessante Eu só não achei interessante Isso aqui Eu achei uma habilidade Assim meio Estranha Sabe Você tem que acertar Mas Demora pra carregar Olha lá Vamos ver essa habilidade Aqui Das ondas sonoras Bum Toma Toma Porrada nele Recupera Recupera Zium 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 Corre Godenote Corre Godenote Beleza Estou recuperado Olha lá Vem um tocha humano De novo Faleceu Não faleceu não Ataca aqui assim Ataca a bola de fogo Ataca a bola de fogo É não está indo Recupera HP Beleza Tudo de boa E ó Pum Soltar as duas habilidades Nossa senhora galera Se você soltar essa habilidade Que ele dá um tapão A habilidade acaba com todo mundo Vocês viram aqui Eu fiz ali Pesa aqui ó Caramba Godenote não está perdoando Sensacional galera Gostei bastante do coisa Eu achei muito legal essa fábrica O Morph Não sei se vocês perceberam Mas os Morphs estão ficando mais bonitos E isso eu estou gostando bastante Naquele Morph bugado Aquele negócio pegado De uma pesquisa aleatória Do estúdio colocado Isso que eu estou achando muito legal Muito bonito mesmo Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Da nossa fábrica de super heróis E se vocês gostaram Não esqueça de clicar no gostei E se você quer participar Me segue no Twitter Que eu mando o aviso lá também Beleza galera Então muito obrigado Grande abraço Até a próxima Se você é um amigão Deixa o likezão Um abraço E falou Tchau 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 Tchau